Com açúcar no olhar, lágrimas com sabor Não chora, eu vou voltar Pra lavar minha fé no amor e secar Na toalha de sempre, sempre é por você Cada vez que eu vou e cada vez que eu voltar Não vai ser diferente, é só te ver Pra ver que Deus existe Eu já vou, faz por dia Que ninguém fica triste Saio pela porta, mas você não sai de mim Sempre imaginando um jeito de você viver Pra sempre, eu já vou Mas volto sempre E quando o peito arder Pro almoço que eu mais gosto E sei que vais fazer E pra cantar as novas pra você Com açúcar no olhar, lágrimas com sabor Não chora, eu vou voltar Pra lavar minha fé no amor e secar Na toalha de sempre, sempre é por você Cada vez que eu vou e cada vez que eu voltar Não vai ser diferente, é só te ver Pra ver que Deus existe Eu já vou, faz por dia Eu já vou, faz pudim Que ninguém fica triste Quando o peito arder Pro almoço que eu mais gosto E sei que vais fazer E pra cantar as novas pra você Eu já vou, faz por dia E pra cantar as novas pra você Quando o peito arder Obrigado.